Em maio deste ano, o governo do estado de São Paulo anunciou o reajuste salarial para os professores. Porém, o reajuste e as férias da categoria serão parcelados. Para protestar contra essa medida, os professores se unirem em assembleia, aqui em frente à Secretaria Estadual de Educação. Eu converso agora com os professores que participaram da assembleia. Qual é o impacto dessa medida para a qualidade da educação no estado de São Paulo? Não tem impacto nenhum. Eu acho que isso vai fazer com que caia mais essa qualidade. Os professores, nós não temos uma infraestrutura dentro do colégio, tanto pedagógica como estrutural. Então, não acrescenta nada para a qualidade da educação e muito menos para a qualidade do professor. É muito ruim e nós, então, vamos fazer esse processo de negociação com o governo, que é a atribuição em dezembro, né? E isso resolveria as férias repartidas. Então, os professores agora vão para as ruas para tentar modificar essa medida? Reverter essa situação. Essa assembleia aqui, ela se soma a uma série de manifestações que caracterizam essa semana como a Semana em Defesa da Educação. No Piauí, milhares de estudantes tomaram as ruas e conseguiram suspender o aumento das passagens de ônibus. E na quarta-feira, estudantes mobilizados pela Uni e pela UBS lavaram a frente do Banco Central contra o aumento de juros e em defesa de 10% do PIB para a educação. Aqui é a Carla Santos para o Boletim Vermelho.